As imagens que você está acompanhando é de um riacho de águas perene conhecido como Brejão e foram feitas na manhã de sexta-feira, 18 de janeiro de 2008, na comunidade Paiol do Centro, no interior do Maranhão. A comunidade Paiol do Centro é município de Parnarama e fica a menos de 50 quilômetros da sede do município. A comunidade é distante da cidade de Caxias, 85 quilômetros. Pela segunda vez, os moradores do povoado presenciaram este fenômeno que provoca medo e prejuízos às famílias que residem nas proximidades do riacho. A primeira enchente ocorreu em janeiro de 1990, segundo esta mulher. Outras pessoas discordam afirmando que foi em dezembro de 1989 e que teria sido ainda mais violenta do que a ocorrida recentemente. Aconteceu quando? Em que mês? Em janeiro de 1990. A senhora acha que ele foi igual a esse aqui? Foi mais. Foi mais, né? Que esse mato aqui fica tudo destruído. Pode barrar dessa água aí. Tem algum barulho, alguma coisa? As coisas que tinham dentro da água, morreram tudo, os peixes. As pessoas relatam surpresas ao radialista da comunidade, Valdo Mulico, como perceberam mais este fenômeno natural. Vocês que moram aqui perto, vocês já chegaram a beber dessa água depois desse fenômeno? Já, mas depois que ela passou, nunca vai ver que ela bebeu da pôr já. Mesmo sabendo que ela poderia trazer alguma consequência, né? É, vai lá pra ver, né? A gente acha que tem algum produto. Já bebemos, já banhemos, já banhemos. Eu tenho um gosto diferente, eu dou gosto. Ah, tem, hein? Eu dou gosto, ela tem outro gosto. Pra lavar roupa, prédio, pra gastar? Não. Pra lavar roupa. Toda vida é com roupa lá. É, pra correr, porque ela tem um calismo. Acontece que, pra nós, é uma surpresa, porque a primeira vez deu grande prejuízo. Tanto nos peixes, como em alguns animais que estavam na beira da vertente. E os sítios também alheios, cerca, tudo foi embora. Inclusive até a ponte, que aconteceu com o brejão, entre Paió e Crimeia, foi arrancada. Provavelmente, deve ter acontecido o mesmo acidente. E o que acontece é que a gente não espera nada bom de um acontecimento desse, porque a água é poluída. Como é possível perceber, a força da água leva a pequenos blocos de terra. A água ficou preta, barrenta e oleosa, e provoca a mortandade de peixes que são jogados para fora do riacho. Tanto pela força da água, mas também suspeita-se que eles deixam a água por não conseguirem respirar. Neste local, as crianças recolhem alguns deles, que são possíveis de serem capturados e exibem para a câmera. Muita gente diz que essa água vem contaminada com produtos químicos. O senhor acredita nessa hipótese? Acredito, porque os peixes estão morrendo. Inclusive, já está 50 anos de peixe morrendo aqui no momento. E antes, morreu o peixe, morreu o cobra, morreu o jacaré. E há 20 anos atrás, o mesmo caso que aconteceu hoje. Em ocasiões como essa, a água chega a subir mais de 2 metros, levando pânico aos moradores. A Dilson é morador da comunidade e fala ao radialista o que geralmente acontece com os animais aquáticos e como fica a água durante e depois de cada fenômeno como esse. O senhor acha que essa água, depois que ela ficar limpa, por exemplo, sem ficar, ela pode ser, por exemplo, a pessoa pode beber, pode lavar, pode tomar banho. Vai ser perigoso, porque há 20 anos atrás, aconteceu assim, sabão, não dava espuma, os peixes morriam. Com os 20 dias, ela foi a limpando, ficou da cor de água de anil, mas os peixes morrendo. E eu penso que vai ser o mesmo problema. Eu acho que naquela vez, passada em 90, acho que em volta de 92, não ficou peixe vivo, não ficou nada, nada. Eu acredito que não ficou peixe não, se diminui muito peixe da primeira, a criação de peixe não pega nada. E aí, de novo, o que a gente mais lamenta é que isso possa vir a causar perjuízo para a natureza. Quer dizer, já deve estar acontecendo, porque isso não é normal para o nosso povoado. Você acha que deve afetar em que a natureza, por exemplo? A questão dos peixes, pessoas com plantações que estão de casa, que as casas estão a mais doido do riacho. Então, com certeza, não deve ter escape nada, pelo menos como vocês viram agora, sabe que os meninos pegam um peixe aqui fora da água, praticamente. As pessoas agonizando e as pessoas pegando para, uns por admiração, por curiosidade, outros até mesmo para a sua própria alimentação. Um fato curioso ocorreu no povoado, distante cerca de 5 quilômetros do povoado Paiol do Centro, que é cortado também pelas águas deste riacho. Conta um morador que estava atravessando o riacho na comunidade Barra da Jussara, ele puxava pelo cabresto uma vaca enquanto atravessava, quando é surpreendido pela força da água. Ele conta que foi obrigado a abandonar o animal no meio do riacho e correu para salvar-se. A vaca foi levada e só foi encontrada, já morta, em um povoado vizinho, quase cerca de 5 quilômetros de distância dali. As imagens impressionam. Aqui, o radialista mostra a dificuldade que este homem tem para ultrapassar o riacho. Aqui em outro ponto, que aconteceu também o fenômeno, aqui era o local em que as pessoas tomavam o dono. Pode perceber o estrago que teve, mostra aí por favor. Um estrago muito grande, muito curioso aí, ó. E aqui, este local onde as pessoas, como eu já falei, tomavam banho, curtiam, tomavam uma cerveja, uma tachata, uma ponte. Hoje veio aqui um estrago, tinha uma ponte, este local, não tem mais nenhum final. Percebe-se também que as pessoas ali tentando ultrapassar, que estavam para o outro lado, estão tentando passar, mas não tem como. Mais tarde vão jogar uma corda para ver se vai ter espaçado. Este fato nunca havia sido noticiado. O que geralmente vai ao ar é que a MA-034 está interditada porque a ponte que liga Caxias à cidade de Burite Bravo caiu. Mas nunca se disse as razões da queda da ponte, que na realidade é provocada pela enchente que ocorre de tempos em tempos, provocada por este fenômeno natural. Este morador, por curiosidade, afirma ter ido ao local onde o fenômeno ocorreu. E explica com detalhes como é o lugar. Qual a causa que vinha a trazer a uma acontecida? Não foi? Atrás de 20 anos aconteceu esse mesmo enchente. O pessoal disse que tinha sido um açude que tinha estourado na fazenda normal. E aí não foi. Na queda da cabeça desse brejão, estourou um vulcão no meio do brejo. E trouxe esse barco e desceu aqui de sal. Matando bichos, peixes, animais. E agora, quando surgiu o mesmo problema, e nós estamos pensando que foi no mesmo lugar. Dentro da normal. Na fazenda normal, né? No meio do brejo, não foi açude. Mas, me diga, o senhor já andou nesse lugar, conhece? Andei, lá quando aconteceu, foi um mês, eu andei lá, tinha um material parecendo sal moído. E esse sal, eu fui para um rapaz, um rapaz, eu fui para São Luís, para o laboratório. Aí não souberam, não veio a decisão. Mas lá, nunca nasceu mar, nasce e morre. A situação é explicada por outras pessoas, que também falam sobre o fenômeno. Acontecido passado, e eles são também uma prova, né? Do, de um local, de onde aconteceu o local. Ou melhor dizendo, ninguém sabe ao certo aonde aconteceu. Mas, eles fazem o cálculo de que foi naquele determinado lugar. O senhor Massimino, o senhor já andou lá no lugar, já aconteceu lá esse fenômeno? Já, nesse lugar, nós estamos fazendo o cálculo, que é, ninguém sabe o terceiro, assim. E fica mais ou menos lá, o distante é ter o cálculo que começou de lá, né? O senhor lembra, assim, mais ou menos a data, o dia que aconteceu esse fenômeno? O 6 de 13 e que foi em dezembro. Em novembro de dezembro? 23 de dezembro de 89. É porque muitas pessoas que nós entrevistamos já deram outras versões diferentes, outras datas diferentes. Eu acho que, o que fica claro é que não se sabe ao certo mesmo, né? O dia em que aconteceu. Mas, eu quero perguntar pra você o seguinte, como é que é o lugar lá? Como ficou o lugar, assim, próximo lá de onde aconteceu? Ficou até o cachoeira, né? Depois da o cachoeira, gostou da lama, ficou o terreno um pouco, né? Não pode andar de um outro, tá sumindo. Quando secou, ele ficou, rachou, aquele merasheque, rachou, porque ele não nasceu no mato. Ele nasceu no mato já com mais de outros anos, quando nasceu, comecei a nascer no mato. Ainda prova, e hoje, ainda está lá, o chão. Ainda está acabado ainda. Certo. Ele não nasceu no mato ainda não. Não, né? Não. Então, me diga uma coisa, a água, como foi que ficou a água lá? A água era limpa, era frita, né? Não, canalizada, ela ficou, ela é limpa, que é da mesma forma aí. Você vai acompanhar agora o que diz um especialista sobre o que pode estar ocorrendo para que esses eventos aconteçam. O técnico Isaías, que faz parte da Tratágua, foi ao local, juntamente com os professores da comunidade Paiol do Centro. O técnico Isaías, que faz parte da Tratágua, foi ao local, juntamente com os professores da comunidade Paiol do Centro. Este é o lugar onde o fenômeno acontece, e fica logo acima do povoado Paiol do Centro, na fazenda Crimeia, cerca de 3 quilômetros. Que hoje pertence a um grupo empresarial. O técnico fez a coleta do material para ser analisado em laboratório. Antes de ouvirmos o técnico sobre essas ocorrências, é importante dizer que foi nesse local, há cerca de 3 anos, que 40 cabeças de gados sumiram no chão. Parece mentira, mas de maneira impressionante, a terra foi se abrindo, e os animais sumindo numa espécie de areia movediça. Pelo menos dois desses animais foram retirados por pessoas que chegaram pouco tempo do ocorrido, mas os animais já estavam sem vida. O local ainda guarda marcas do evento, misterioso para muitos. Várias rachaduras são encontradas, e uma grande cratera cheia de água chama a atenção de todos. Veja o que diz o técnico sobre o fenômeno natural. Que para ele, é o resultado de um processo químico que ocorre naturalmente, produzindo gás carbônico, que acaba provocando uma grande explosão no local, gerando assim as enchentes. Vai se acumulando parte desse sedimento que nós não temos. O que é o sedimento? É a matéria orgânica do solo, é a matéria orgânica dos vegetais, das frutas e dos animais, que vão morrer milhares por dia de bactérias, fungos e protozoários e algas. Então esse material vai, por diferença de densidade, eles descem para o fundo do lago. No fundo do lago, na ausência do oxigênio atmosférico, que lá é zero embaixo, ele fermenta. Nós metabolizamos o oxigênio para viver e ter a energia dentro, se movimentar, pensar, está entendendo? Lá, esses seres que são os mais atrasados possíveis, eles estão no fundo do lago e estão aqui. Se você tirar o oxigênio, essas bactérias que são chamadas anaeróbicas e anaeróbicas facultativas, elas vão fermentar, vão decompor, se alimentar desse material e vão liberar dióxido de carbono. Imagina o caso desses fungos. É porque ela vai produzindo e ali de baixo, nessa tunfa, que é esse material orgânico, ela vai acumulando gás. No momento que o gás vai formando uma pressão, ele vai formando uma bolha. No momento que essa pressão é violenta, ele rompe esse material bem e puf, sai da timotéria. Quando ele sai, esse material que estava preso na bolha de gás afunda. Isso é um processo natural. É que nem o material que... Tem que isolar essa área para ser humano e animais não se aproximar. Só o animal natural que não tem jeito, né? Capivara que é a ação da água. Segundo ele, geólogos podem comprovar as suas explicações. E afirma que o problema pode ser solucionado de uma vez por todas, se retirada toda a vegetação que cobre o local. Além disso, uma contenção de concreto deve ser feita, isolando a área. Isso aí vai vir o geólogo para comprovar que ele vai fazer uma análise do solo e ele tem que dar um certificado disso. Um geólogo, ele vai fazer isso e faz a análise do solo. Mas ele vai comprovar. Quando ele pegar meus dados para o relatório de análise física e química, ele vai testar isso. É um processo natural. Porque é uma região de vale que concentra muita material. Vegetal e animal. Carregado tudo de metrônia. Toda e da floresta aí, ó. Da floresta que tem ao longo aí, ela vai puxando. Isso é um processo natural. Mas é um processo natural. Aí só tem um jeito. Só acaba isso aí, sabe como? Se você arrancar da nascente dele até aqui, toda essa vegetação, não deixar nada. E fizer uma contenção de concreto, três meses desaparece. Mas esse mesmo gás que sai, se ela rolar aí por 20 quilômetros, esse gás sai para a atmosfera, ela adquire o oxigênio do ar e você pode consumir a água. Não sei por quantos quilômetros, porque eu não fiz um estudo. Mas ela readquire o oxigênio e tranquilidade novamente. E é muito rápido quando ele estoura aí. É muito rápido que ele faz um bagaço novo. É. Muito. É a camada de óculos que a gente forma. Eu amigo, se é rápido mais para ele limpar esse brasil aí, ele limpa e limpa. Não deixa de no meio também ter gás metano. Então o metano demora mais para se formar, mas sem gás metano é isso também. Até o momento, nenhuma outra medida foi tomada para prevenir a comunidade de mais ocorrências parecidas. Enquanto isso, os moradores do povoado Paiol do Centro aguardam mais uma vez o dia em que mais uma enchente volte a ocorrer. Música Música